Quanto mais longe, mais vai tremer o celular Então você viu que tinha o poste, os fios e essa placa luminosa do hotel E isso dá a sensação de que a luta é um pouquinho maior Do que se tivesse só a lua, não tivesse hotel, não tivesse nada, só céu ao redor da lua Então preste atenção nisso também, tá? Salve galera, como é que vocês estão? Finalmente o primeiro vídeo do canal! Yes! Demorou, mas chegamos, tamo aí Obrigado vocês, cara Vocês são demais Mil inscritos no canal sem ter um vídeo do conteúdo que vocês estavam querendo Porra! Isso é confiar demais, cara E o que é isso aí? Olha só, hoje eu fui caminhar pela rua E a lua tá maravilhosa, a lua tá grande A lua de dia é fantástica De noite é incrível, mas de dia é diferente, cara Tem o sol de um lado, tem a lua do outro É incrível E eu vou ensinar vocês hoje a fotografar com o celular de vocês Bora lá? Go! Primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte A lua é um objeto que tá muito longe Tá distante da gente, cara A primeira coisa que a gente tem que analisar é Tá muito longe Brilha pra caramba Como é que a gente faz, cara, pra fotografar com o celular? Muita gente não consegue porque Eu não sei como é que... Fotografa a lua, fica lá longe Não fica aquele brilho Parece uma lâmpada Não fica focado, fica ruim É só um brilho na tela Um brilho na tela Como é que faz? E caminhando pela rua hoje Eu me deparei com essa cena maravilhosa Olha esse degradê, cara Esse degradê, né Que sai aqui do azul E vai mudando a cor E a lua tá lá com um ponto brilhante E normalmente quando a gente vai fazer foto Fica lá esse ponto brilhante A gente não sabe como fazer Você fotografa de tudo quanto é jeito E a lua não insiste em ficar aquele ponto brilhante E como é que a gente faz? Vamos lá De dia é mais fácil pra fazer foto da lua Porque é mais fácil de focar com o celular De noite é um pouco mais complicado Mas dá pra fazer também A primeira coisa que a gente tem que pensar Quando a gente vai fotografar a lua A gente tem que fazer o que? A lua tá muito distante A gente tem que aproximar ela da gente Pra que apareça com detalhe Pra que apareça os detalhezinhos da lua Só que aí é o seguinte Pra gente trazer a lua perto da gente A gente tem que dar o zoom no celular A gente tem que dar o zoom Faz isso aqui A gente dá o zoom Só que a gente tem que pensar também Quando a gente dá o zoom no celular A gente perde muita qualidade Então assim A gente vai descartar nesse momento A questão de qualidade A gente não vai falar de qualidade A gente quer fazer uma foto da lua Pra postar na rede social E é totalmente aceitável Como vocês estão vendo nessas fotos aqui Essas fotos eu fiz hoje pela manhã Acordei ali umas 5 e meia Fui dar uma volta com o cachorro E a gente fez essas fotos aí Eu e a Morena Foi nós dois que fizemos Ela me ajudou Mas vamos lá Em alguns celulares A gente dá o zoom Assim Procure como que é o zoom No teu celular Depois disso A lua vai continuar muito clara Muito clara Então você dá o zoom Deu o zoom Você vai notar Que como está muito distante A gente deu muito zoom A imagem começa a fazer o que? Ela começa a tremer Tremer Porque está muito longe Então o ideal Seria você ter um tripé Tem um tripé? O tripé ele vai fixar Aí você pode ajustar O celular Deixar ali no tripé Parado E você só clica Né? Depois Então você tem que cuidar Se ficar na mão Como eu fiz hoje na mão Deixei o celular na mão E tem que fixar bem Fixa bem aqui Deu todo o zoom Dá o zoom E aí a gente tem que focar na lua Pra focar A gente tem que segurar apertado Segura apertado Em cima da lua E vai aparecer o que? Vai aparecer Esse bloqueio AE AF A gente vai segurar na tela Olha aqui A gente vai segurar aqui na tela Apertado E vai aparecer Bloqueio AE AF Aqui em cima Observe se a lua está bem focada Se ela não está muito distorcida Se está embaçada Se estiver embaçada Pode ser que você dê o zoom demais Tem alguns celulares que conseguem dar zoom Bastante zoom Ou ela está desfocada Você tem que tocar na tela Pra focar Como é que a gente faz isso? Bloqueou Pode soltar Vai focar na lua A lua tem que estar nítida Tá? Só que ela vai estar muito brilhante ainda Se você fizer de noite Esse passo é mais difícil De dia é um pouco mais fácil Então você tem que notar Que a lua ficou desfocada Após isso A gente faz o que? Diminui a exposição Diminui o brilho da lua Como é que a gente faz? No iPhone Desliza o dedo Pra baixo Em outros celulares Alguns outros celulares É pra esquerda Pra você aumentar a exposição Você arrasta o dedo pra cima Pra diminuir a exposição Pra deixar um pouco mais escuro Pra baixo No caso do iPhone Outros celulares É pra esquerda Você tem que ver Como que é no seu E a gente vai fazer isso Fotografando diretamente Do celular Sem nenhum aplicativo Beleza? Quando você começa A baixar a exposição Você começa a já ver As nuances da lua Você fala Opa! Tem uma lua aí Então o passo Já tá quase lá Já tá quase lá Então vamos lá Você vai dar o zoom Você vai segurar apertado Pra bloquear o foco Porque se você bloqueia o foco Você pode mudar o celular Pra onde for Quando você voltar Mirar pra lua O foco ainda vai estar Lá na lua Certifique-se de que o foco Tá na lua De que a lua Está bem nítida Ok? Depois você baixa a exposição O iPhone é assim E alguns outros celulares É pra esquerda Então você tem que baixar a exposição E tem que notar Que o bloqueio do foco Ainda tá ali Bloqueado Ainda está ativo Ok? Então você já deu o zoom Bloqueou a tela Baixou a exposição Baixou a luminosidade Aí agora você faz a foto Em alguns celulares Esses passos podem inverter Então ao invés de você dar o zoom Primeiro Você tem que focar Ou você tem que baixar a exposição Pra bloquear Então procure No teu celular Como é que é isso Tá? Mas o passo O que tem que ser feito É dar o zoom Baixar a exposição E bloquear o foco Importante bloquear o foco E aí você tem a tua lua Bem exposta Assim como eu fiz No vídeo aí Tá? Cuidado pra não tremer Lembra que esse tipo de foto Perde muita qualidade Mas é possível Que a foto fique legal Que você possa postar Que você mostre a lua Ainda mais nessa lua maravilhosa Que a gente tem hoje aí Mas olha só Tem diferença Pode interferir Um outro elemento na foto Se a lua tá sozinha A gente tem a impressão De que ela é de um tamanho E se houver outros elementos A gente tem a sensação De que tá um pouquinho maior No caso eu coloquei prédios No caso eu coloquei o poste Fio Passarinho Até você olhando a olho nu Você vai notar essa diferença Quando a tua lua tá lá sozinha Ela parece pequena Mas quando a gente coloca Um elemento Tipo um prédio Cara a lua fica muito maior Isso é muito louco Olha ali Eu tava tocando na tela Pra que ficasse ficado na lua E bloqueasse o foco Ó Bloqueou Baixei um pouco a exposição E fiz a foto Isso aí como treme né Aqui ó Isso é normal Quanto mais longe Mais vai tremer o celular Então você viu Que tinha o poste Os fios E essa placa luminosa do hotel E isso dá a sensação De que a lua tá um pouquinho maior Do que se tivesse só lua Não tivesse hotel Não tivesse nada Só céu Ao redor da lua Então preste atenção nisso também Tá Olha como eu brinquei com a lua Ali no quadramento Na ponta Dos galhos No meio das árvores Saca só Eu ativei a grade Pra vocês terem ideia Do enquadramento que eu tô fazendo Tá É importante você ativar A grade Pra você se basear Você já sabe usar A grade do teu celular Sabe pra que que serve? Comenta aqui embaixo Se você sabe Ou se você não sabe Pra eu saber Qual o próximo vídeo Eu vou fazer Qual o assunto Que vocês querem Ver aqui no canal O que que vocês querem ver No canal Qual o próximo assunto Que você acha que eu devo tratar Comenta aqui embaixo E se você tiver alguma dúvida Pergunta pra mim Manda mensagem aqui Manda mensagem no Instagram Segue o canal Se inscreve Curta Comenta E compartilha Com aquele teu amigo Que só faz Só tu bosta Yo E compartilha 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 E compartilha